O que é isso? Vai ficar dois vídeos Gente do céu, vamos ver que beleza é essa aqui Nossa, velho Lugares que eu nunca vi Esse aqui vai ficar marcado Eu não tô, eu tô lá crescendo Isso aqui é muito lindo, né? É o que, rapaz? Sai! É o que, rapaz, rapaz É o que, rapaz Gente, que lugar lindo é isso, gente? Gente, que lugar lindo é isso aqui? Gente, que lugar lindo é isso aqui? Gente, que lugar lindo é isso aqui? Obrigada. Obrigada.